Como salvar a minha catleia doente que foi atacada de coxonilha? Foi podridão! Elisa, o que eu faço? Gente, vejam só esses resultados aqui que eu tenho para mostrar para vocês São orquídeas, são catleias doentes que estavam doentes Mas hoje, gente, olha como elas já estão bem recuperadas Todas com brotações lindas, enormes Olha o tamanho dessas brotações que eu estou mostrando para vocês Um super enraizamento A raiz já está colando nas madeirinhas Essa madeirinha é o sanção do campo Gente, para quem acompanha o canal, lembra que lá no outro orquidário No outro orquidário, o primeiro que eu tive Eu tive um ataque severo de coxonilhas Passei algumas receitinhas também aqui no canal para vocês Usei nelas e fiz replante Retirei dos cachepôs entolcerados E passamos aí para madeirinha Hoje eu venho mostrando aqui para vocês já O resultado delas E eu tenho duas dicas principais Para você conseguir também esse resultado Gente, olha que incrível Coisa mais linda E são só dois passinhos Gente, é claro que primeiro Antes de você fazer esses dois procedimentos Que eu vou passar para vocês Você vai ter que fazer uma boa limpeza na sua planta Na sua catleia que está doente Vai lavar com água e sabão Retirar todo o substrato Porque a coxonilha, ela fica no substrato também Olha aqui as folhas, gente Atacadas por coxonilhas Como ficam um pouco amareladas Olha, isso aqui era coxonilha Dá até para ver ainda os locais em que elas atacaram Tem várias folhas A folha costuma amarelar Depois de um ataque de coxonilhas Elas vão descartar Mas elas já estão dando lugar para as brotações novas Então faça uma boa limpeza na sua planta Pega a esponjinha de lavar a louça Lava bem todas as folhas E depois, gente, você vai fazer o replante Da sua menina na madeirinha Como essas aqui que eu estou mostrando para vocês E agora você vai utilizar essas duas dicas que eu vou passar Já peça o seu like, meu inscrito querido Para esse vídeo Para essas meninas lindas que eu estou mostrando hoje aqui Para vocês já com um resultado bem positivo Super incrível, gente Deixa o seu like Se inscreve também aqui no nosso canal Que todos os dias a gente está aqui Falando de orquídeas E ensinando dicas bem legais para vocês Após você ter feito toda a limpeza na planta Lavado Você vai deixar essa menina descansar É claro, deixa ela secando Vai preparar a sua madeirinha Vai pensar no local que você vai cultivar essa planta nova Dar uma vida nova para ela Eu aconselho demais, gente Toda planta doentinha A vocês fixarem na madeira Ela tem uma recuperação bem mais rápida Vamos fixar as plantas na madeira Deixar a planta bem fixa Uma outra dica também De um bom enraizamento Gente, é isso que eu sempre falo É a planta estar bem fixa na madeira Olha, eu prendi aqui Pelo rizoma da planta Ela está com o lacre plástico E o bubo maior que ficou um pouco solto Eu também prendi Não aperta muito o bubo Para não machucar, é claro Mas deixa ele amparado, gente Não deixa o bubo solto Assim ela vai sair uma nova brotação E também enraizamento novo É claro, gente Que todas essas plantas Todos esses replantes A gente usou o adubinho Rimitsu É um super enraizador E brotação das nossas orquídeas E o segundo segredo, gente Bem legal é isso aqui Quando você faz o replante da sua orquídea Não deixa ela no sol Sempre coloca em um ambiente mais fresquinho Um ambiente onde ela vai receber Bastante umidade Assim ela vai sair raiz nova E vai soltar muitas brotações Gente, tem brotação enorme aqui já Demorei um pouquinho Para fazer o vídeo para vocês, né Mas eu queria muito mostrar esse resultado Muitas pessoas com pedaços de catleia, né Dois, três bubos Acho que já perdeu Que a planta já está morta Gente, a planta não está morta Você vai fazer uma boa limpeza nela Vai deixar ela bem limpinha Vai deixar ela secar em uns dois dias Não precisa replantar no mesmo dia Vai deixar a sua menina bem fixa na madeira E vai colocar ela em um localzinho assim, ó Com bastante umidade Se você não tem todas essas samambaias Que eu sempre coloco aqui na parte de baixo do orquidário Gente, a terra já ajuda, tá? O importante é você colocar a sua planta Em um local mais baixo do seu orquidário Onde você vai molhar o chão E ela vai receber aí Toda essa umidade ambiente, né? A umidade ambiente nunca é em cima da planta, gente A umidade ambiente é ao redor da planta No começo do meu cultivo Eu demorei demais para entender O que é a umidade ambiente para a orquídea Eu enxercava o meu substrato Gente, achava que a umidade para a orquídea Era o substrato estar sempre úmido E não é nada disso A umidade precisa estar ao redor da sua orquídea E não no substrato Gente, videozinho curtinho da tarde de sábado Estou aqui mexendo com as minhas orquídeas Arrumando alguns vasos, né? Fazendo uma limpeza no orquidário Resolvi dar uma paradinha Para gravar para vocês esse resultado aqui Porque está lindo demais, né, gente? Após isso, gente Última dica do vídeo Após a sua orquídea estar bem enraizada E brotando já Pessoal, você pode subir ela no orquidário, tá? Você pode aí, então, colocar ela com um pouquinho mais de sol Porque aí está na hora dela sair flor Então ela já está recuperada e preparada Para receber a luz que ela precisa para florir Gente, um beijo no coração de cada um de vocês Vou esperar vocês à noite Porque o nosso assunto hoje à noite é Phalaenopsis E eu tenho uma surpresa para vocês Espero todos vocês às oito da noite Tchau, tchau, gente Até mais tarde Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau